Quer ver como ele tá? Ele tá arrebentado, sabe? Saiu o que sai toda hora. Quer? Alguém quer ver o chinelo? Não, né? Porque já consentei eles de volta. Pra desastrego. Vou colocar a tela de novo pra gente corrigir. Eu vou tentar de cantar. Não, vamos tentar de corrigir a essa, de eu. Daqui a pouco eu coloco o programa de saúde. Professora, você não tá apresentando. Já se tá apresentando alguma coisa? Não tá apresentando. Ah, agora foi. Paramos com a letra S, então. Vamos lá. Olha, deixa eu ver aqui. Pô, vou. Só vamos terminar as coisas dessas. Aí eu vou pra ver o programa de saúde, tá? Daniel. Agora, agora ele acortou atrás de mais, né? Já tá fazendo bagulho? Letra S, Daniel. Vamos lá. A principais estrutura do olho. São Tinha 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 Big Tinha Ô tia, a Bruna pergunta se não vai ter programa de saúde Vai sim, depois a gente tem nada de corrigir esse aqui Ah, tá Esse aparelho, Pedro, esse aparelho animal, ele também pode ser chamado de glândula lacrimal, tá Olha o que vem, a gente vai aprender como se diz glândula Que é uma glândula que produz a lágrima, tá Então pode ser aparelho lacrimal ou glândula lacrimal, que é esse furinho que a gente tem no cantinho do ombro Tá, por onde sai a lágrima E o último, a pálpebra Agora a letra G A parte colorida do olho é denominada íris Essa, cada uma tem, cada pessoa tem a sua cor Tem gente que tem a íris verde Tem gente que tem a íris azul Tem gente que tem cachorro Cachorro claro, cachorro escuro, preto Também Tem gente que tem o de cada cor, né, o de cada cor É Esse é preto É Esse é preto E esse é castor Mas por conta da mancha que eu tenho no olho Essa aqui ficou mais escura Eu tenho que ficar na cor Eu tenho que ficar na cor Conjuntiva Que é onde a gente tem a conjuntivite Tá, que é essa parte branca Quando a gente pega a conjuntivite É na parte branca Essa parte branca não tem que ir planada Isso, vai ficar vermelha Exatamente Aí a letra I vocês já tinham descoberto Então, os problemas que a gente pode ter é na lista Mioquia, hipermetropia, 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 hipermetropia e hipermetropia A ordem não interfere não, tá Pode escrever em qualquer ordem E Agora a letra J A Apresenta diferente em receptores sensorial A pele Muito bem A pele A pele O e O São no sentido espírito Isso O empato e o paladar Quem não conseguiu achar Vamos ver E aí com a correção Olha e vê Não está mais na hora disso não Senão a gente se atrasa E aí cinco sensações de gosto Saudade Saudade Isso Saudade Doce Amar Ache Ou a dedo né Também pode E o nome 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 O meu casal tem aquele Ajustal Que é o pauzinho da pipoca O código de hoje O código de hoje Tá? Agora nós vamos copiar A agenda pra poder Ir pra parte do programa de palmas Vamos fazer agora O programa de palmas Vamos só copiar Vou passar a agenda Não tá aqui lá Vou colocar a sua outra coca Não tem o que eu sei E aí Daniel Vou tirar o que? Não tem o como Daniel Senão a gente não faz problema de saúde Ó, então o dever de casa É ó A atividade prática da 222 Que eu expliquei a vocês Do número nas costas do irmão Ou do pai Na mão Isso é dever de casa? Isso é dever de casa Depois Exercício Exercício No livro Não, só colocar as páginas aí no agindo Páginas aí no agindo Páginas 238 239 239 E 241 Esse é pra cá Para O dia Mas ele não é muita coisa não Deixa eu ver Qual é a próxima feita Já 5 5 do 11 Tá? Anotem aí Quando terminar Pega o caderno Do programa de saúde Pra gente copiar E ficar só só Então Lá no 122 É a primeira Os exercícios São essas 4 páginas aí Ok? Ok Nós fizemos na aula passada As que tinha Não foi? Nós fizemos na aula passada De programa de saúde O texto já sentia Certo? Aí tinha um outro embaixo Porque eu não bati pra vocês Porque eu não ia dar tempo De copiar Então a gente vai copiar Ele agora Que é Emergências do calor Quê? Emergências do calor A gente vai copiar agora Nossa tirada aqui Ah meu Deus do céu Pode Pode Vai com a minha Pode É É o caderno Agora É o programa de saúde Tá? Tá bom Procurar 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 Não pode ser o papel dele? É. Ih, não, 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 não. Peraí, não. Não é esse, não. Não é esse. Não é essa, não. Não é esse. Não é, não. Peraí. É essa. Agora é esse. É. Calma. A parte de baixo ainda não. Calma aí. Vou mostrar a parte de baixo. Essa parte a gente copiou a segunda parte da. Essa aí, tia. Calma aí, calma aí. Em aula? Em aula, é. Essa parte não é que a gente fez semana passada. Agora a gente vai fazer essa aqui, ó. De hoje, é essa parte aqui. Ah, só isso? Tá bom. Até onde? É pra copiar isso aí. Tá bom, pica. Tem mais embaixo? Não, é só isso. Não tem mais embaixo, não. Tá bom. Vou até conferir aqui, mas não tem mais não. Ó, não tem mais não. Só esse pedaço isso. Aumentar mais, pode? Peraí. Só um instantinho, gente. Vou voltar pra lá. Melhorou? Então, vamos lá. Quem estiver com alguma parte do programa de saúde, faltando, pede ao responsável pra dar uma olhadinha lá no grupo da Meia Alguim, que a Xabete colocou a foto dessas partes que a gente já copiou na sexta-feira passada. Tá? Essa parte aí, pra quem não está na aula hoje, né, quem precisou faltar, Xabete vai colocar lá no grupo também, mais tarde, pra eu chegar em casa, tá? Então, quando eu chegar em casa, vai entrar o meu jardim lá na plataforma com a matéria do teste e vai entrar essa foto aí, desse texto, pro pessoal que faltou a aula poder copiar depois. Quem levantou a mãozinha aí pra mim, tá? Vou falar pra mim. Eu, ali em cima. Fala, fala mais alto. E o alto e calor. Antes da emergência do calor, tem alguma coisa? Tem, é essa parte aqui, ó. A gente fez sexta-feira passada, ó. Aqui, Lucia. Tá. Tá? Xabete colocou lá no grupo essa parte na sexta-feira passada. Hã? Também é parte dois, é. Essa parte dois tava muito grande. Essa parte, ela toda semana passada, vocês não iam conseguir copiar tudo. Aí, eu dividi. Por que o sol não faz a força? É, sim. O excesso de sol pode causar fumbra. Tem, é, tem insolação também. Quando, quando a pessoa trabalha, assim, diretamente no sol, quando é um cedreiro, é, assim, uma pessoa que mais rua, né? Se você for só o sol, pode ter esses três problemas aí relacionados com a... Mas, se eu colocar, eu vou sair desse aqui. Você não copiou tudo, não? Daniela? É, então vai lá. Vou colocar só pra você conferir. Ó. Confere aí. Oi? Se você não tem ele todo, pega o celular da sua mãe, que essa foto... Já pede, se colocou lá, você está feio. Você parou aonde? Professora? Vou voltar pra lá. Professora, eu tenho o texto, se ele quiser. Peraí que eu vou ver, Daniela. 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 Peraí que eu vou ver. Peraí que eu vou ver. E aí? Bom, então vamos aí, vocês vão copiando, eu vou... Então, tá? Vamos comentar sobre esse tópico aí. Como que a gente pode socorrer uma pessoa que está em exposição a um sol em excesso? Primeiro, quando a gente vai se escurar ao sol, tem uma coisa básica que a gente tem que fazer, que é proteger a pele. Então, hoje em dia, quando a gente vai na farmáquica, a gente vê uma variedade enorme de protetor solar, bloqueador solar, filtro solar, né? Tem várias marcas do município. Então, como a gente estava falando lá em ciência sobre os sentidos e falando sobre a pele, a pele, quando ela é exposta ao sol e esse sol em excesso, ela pode ser danificada. Então, ela fica queimada, tá? E nessa queimadura, pode ser uma queimadura grave, tá? A gente não se proteja. Por isso que a gente precisa usar o protetor solar. Bom, aí, em diante dessa exposição ao sol em excesso, a gente pode ter três problemas, tá? Podendo eles, até serem graves, que é a câmbra, o esgotamento pelo calor e a insolação, tá? E a mão na terra? Então, todos os três, se você ficar um tempo muito grande exposto ao sol, você corre o risco de não ter fim. Não tem, assim, um mais grave, tá? Porque se você fica exposto ao sol, não se protege, não se hidrata, porque a água também é muito importante, né? Para o corpo. Se a gente, nosso corpo, 70% dele é fumado de água. Então, se você não se hidrata, fica o sol, você pode ter uma insolação, você pode ter uma desidratação, pela falta de água, a desidratação mata, tá? Fala, Maria Augusta, o que você quer falar? Sim. Ó, seu cabelo tá repartido no meio. Aí, quando a gente reparta aqui, exatamente, você é muito branquinho, seu couro cabeludo é mais branquinho ainda. E não tem muito como a gente, né? Aqui não tem como passar um protetor. O que a gente vai ter que fazer? Colocar um boné. Porque, se não, o couro cabeludo, a gente acha, afinal, mas ele também fica queimado. Então, a gente também tem que proteger. Fala. Ó. É? Sim. Entendi. Ó. Ah, sim. Então, aí é com relação ao estúdio. Quando um país, né, ele tem um alto estúdio diferente da nossa, quando a gente vai pra lá, a gente sente diferença, porque a concentração de oxigênio, ela é menor. Então, é igual quando a gente estivesse indo pra uma serra. Quando a gente vai pra serra, a gente não sente uma diferença? Sim. Tapa o ouvido, né? A gente fica meio surdo. Por quê? Porque a gente está acostumado com o alto estúdio da pique, no nível do mar. Quando a gente vai pra um alto estúdio mais delicado, uma serra ou um outro país que seja diferente, a gente sente essa diferença. Então, por exemplo, os jogadores de futebol, né, quando eles jogam nos países aqui, que é algo super diferente da nossa, a quantidade de oxigênio no ar, presente no ar, é menor. aí, o que que eles fazem? Eles vão alguns dias antes, dois ou três dias antes, pra se acostumar com a atmosfera daquele lugar, com a quantidade de oxigênio que tem ali, pra ele se adaptar, respirar ali e conseguir depois jogar. Então, por isso que eles chegam antes. É isso. É porque, realmente, a concentração de oxigênio é diferente. Bom, aí, voltando aí pra essas emergências de calor. Então, quando a pessoa, ela trabalha, né, quando ela trabalha, assim, de pós-calo-sol, ela não tem muito pra onde correr. Mas ela pode utilizar algumas coisas, igual o Mariam Gusta deu o exemplo aqui do boné, né, que ajudam, nesse caso, de exposição ao sol. Então, a gente pode usar um boné, a gente pode usar um chapéu, a gente pode tentar buscar uma sombra, né, se estiver trabalhando, de alguma árvore, sucesso. No caso, eu gosto de passar a árvore. Na outra turma, na meia-dois, eu dei essa aula lá, terça-feira. Aí, teve um aluno lá que comentou que o pai dele trabalha com instalação dessas redes de proteção, coloca a rede de proteção nas janelas, nas varandas dos prédios, ele trabalha com isso. E que, muitas das vezes, ele fica exposto, né, ao sol. Quando é numa varanda, ele fica lá, sei lá, várias horas, né, na varanda, pendurado lá, na varanda do apartamento, colocando a rede de proteção. Então, ele falou que o pai sempre costuma usar um chapéu, um boné, pra proteger. Aonde? Brian, é, Brian. Foi Brian mesmo que falou. Olha aí, gente. Com certeza sua pressão caiu. A gente não vai ter que ir, eu falei, eu gosto de sentir mal. É, nessa época que a gente vai entrar agora, né, nesse que vem, não, em dezembro, que é o verão, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente sente, né, a gente estava num período mais fresco, por exemplo, hoje, hoje deve estar aí mais ou menos em 26 graus, 29. Deixa eu ver aqui, no computador não está dando pra ver. Então, 20 e poucos graus. Quando chega o verão, tem dias que, às vezes, passa dos 40. Então, olha a diferença, né? Então, o nosso corpo, ele também sente essa diferença. O que a gente costuma fazer no verão? Quando a gente sai, se a gente for andando, né, em algum lugar, geralmente, a gente coloca uma proteção, um chapéuzinho, um boné, um óculos escuro, né, que também a intensidade que cai o solar são mais fortes no verão. A gente leva uma álcool pra beber, né, pra poder se hidratar. Oi, quem chamou aí? Como tiver feirão pra exigir óculos, chapéu na rua? É, o certo seria, Luana, porque aí é uma forma de você proteger seu corpo, entendeu? O certo seria. Hoje em dia, tem até, não sei se vocês já viram se alguém aqui tem umas blusas que elas conseguem meter. A água tem a esquina. Sim, a esquina. a esquina. Isso, exatamente. Então, você que é branquinha, é, que é coladinha, a pele, ela não deixa um raio de ver, que é o raio de sol que danifica a nossa pele, penetrar na pele. Então, também é uma forma de proteção. Isso, isso, ela é como a lightrazinha, né, mas ela é um produto especial, o que pode. Então, hoje em dia, a gente tem diversos aparatos, né, para proteger a gente contra essa exposição ao sol. e não sei se vocês encararam também, cada um que passa, parece que fica, parece que não, né, que fica mais quente. Então, a gente tem que buscar, a própria indústria, né, ela lança algumas coisas para a gente comprar para proteção. Então, antigamente, não tinha proteção solar, porque o clima também não era assim, tão quente. Isso, hoje em dia, a gente tem uma temperatura mais alta, então, inventaram para ter proteção solar. Agora, a gente para essas duas. passavam o quê? Ah, exatamente. Na época, minha mãe, algumas pessoas passavam até com pacotas para não se arremiar o corpo, é, o corpo, exatamente. Só que, então, as pessoas não tinham a lanção do que não fazia mal, né, que tinha matéria. Então, hoje em dia, a gente já não faz mais isso. Pelo contrário, a gente usa um produto que protege cada vez mais. Bom, aí, ó, no, nas põembras. O que que ele fala sobre as põembras, ó? Trabalhando muito sobre um sol intenso, a pessoa pode sentir põembras dolorosas nas pernas, nos braços ou no estômago. Resultam na perda de sal pelo suor. Já repararam que a gente não vê um pouquinho do nosso suor? Ele é salgado? É assim mesmo, é natural, tá? Só que quando a gente transpira demais, a gente perde o nível de sal, exatamente. O nível de sal cai. E aí, a gente precisa afetar. E a lágrima também. Oi? A lágrima também, exatamente. Aí, o que a gente faz? Pra repor, a gente vai tomar, ó, vai fazer um líquido que é composto de água, uma colher de sal, sal, tá? Vai misturar, vai colocar algumas gotinhas de limão e vai tomar. Quando a gente toma essa solução, a gente repõe os chais perdidos pelo pó, revolve pro nosso corpo. É? É, eu já tive uma vez de soação, só tive uma vez. É? Aí, pode dar até febre, sabia? É. Mas, quando você for à praia, ao invés de você usar o cabelo assim, você pode tentar, tentear e ir todo pra trás. Porque aí, pra trás, ele não faz essa linhazinha, igual do meu, todo pra trás. E o cabelo protege o seu cabelo. Agora, quando dividir o meio ou quando dividir o lado, fica essa linhazinha. Aí, nessa linhazinha, tá passando diretamente o olho para lá por ali. Aí, queima. sai do lado de cavalo e bota pra trás, entendeu? Aí, protege. Aqui, ó, meu couro cabelo já está protegido. Até passa o calor por aqui. Mas, não tanto quanto pode estar dividido, entendeu? bom, aí, no esgotamento pelo calor. Suor, pele fria, pálida, Maria Augusta já sentiu isso também. Ela já teve já um suor efetivo, já ficou pálida, quando a gente tem pressão baixa, a gente fica assim também, tá? Com pilas dilatadas, temperatura normal, fraqueza e eventual desmaio. Quando a gente está com a pressão baixa, também, a gente tem resistência de desmaio. Eu também tenho. Não estou tendo tanto agora porque o tempo deu uma risada, né? Em setembro, a gente estava com um mês bem mais quente do que foi esse mês de outubro. Esse mês de outubro foi mais tristinho. Aí, eu já não passei tanto mal. Mas, quando esquenta mesmo e entra o verão, eu tenho pressão baixa e eu faço muito mal. Tenho sensação de desmaio toda hora. Eu tenho que procurar um lugar para sentar. Às vezes, tem alguma coisa salgada para poder me recuperar. tchau. Aham. 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 Fala que ele não curou. Aham. Eu acho que é muito ruim. Mas mesmo o que ele te falou... Não, eu vou ficar fazendo tudo. Eu vou ficar fazendo tudo. Eu vou ficar de ar, eu vou ficar de ar. Isso aí. O meu também fica. O meu ouvido começa a picar, às vezes a visão baixa. Isso aí, deve ser saudável. Deve ser saudável. Quem terminou pode mandar. Senta, senta que eu quero ouvir Daniel, que Daniel quer perguntar. Fala, Daniel. Olhe, por favor. Estou vendo, estou vendo. Guarda isso. Mas aí era para acertar ele, acertou quem não deveria. Guarda isso. Ó. Bom, continuando aí com ele. Ó. No esgotamento que ele falou. Podem ser consequências do esgotamento, resultante de um trabalho intenso e sobre um sol forte. Nesse caso, a pessoa deve ser mantida deitada em um local resto e com os pés erguidos, com os pés levantados. Os três tentam para aguardar eu terminar. Fala, Laura. E por último, a insolação. César. Eu ainda não terminei. Vocês não estão conversando. Estamos com o que eu estou falando. Isso para brincar lá embaixo. Isso já vai descer. Ou melhor, vocês vão descer, né? Eu vou fazer aqui. Ele sai mês de 50. Então, sai mês de 58. Na insolação. A insolação dessas três aí, né? Ela é uma das mais frequentes, porque, pelo menos alguma vez, a gente já teve algum processo de insolação ou conhece alguém que já teve. Em caso de insolação, a pele fica avermelhada, muitas das vezes fica bem vermelha, porque a pele fica bem queimada, muito seca e quente. A pele fica muito alta. A pele fica bem boncinha, né? A pele fica bem boncinha. Porque, senão, pode pegar até uma firmadura de primeiro grau, de segundo grau. É muito bom, quando ela é de som de base, ela fica muito bem. E, em casos mais graves, né, quando a pessoa fica muito tempo no sol, ela pode até perder a consciência, desmaiar mesmo e perder a consciência. A temperatura do corpo deve ser baixada imediatamente e o médico deve ser procurado, tá? Caso a pessoa não melhore. Professora, acabei. Senta, Daniel. Senta, Daniel. Você já copiou tudo? Então, começa a guardar, mas sentar. Se você puxou o sol já com uma firmadura, então, o que acontece? Só a pergunta do Aura, gente. A pessoa já tá firmada. Ela já tá com uma firmadura ali colocada pelo excesso de sol. Aí, você vai e continua? Não. Ah, firmadura de casa? Então. Mas, a nossa, não é o mesmo processo. Professora, quem já calou o pai de sair, não? Não, não pode sair ainda não. A nossa pele, ela tem três camadas. Agora, se você atingir a segunda ou a terceira camada, já vai ser um dia aói, é, aí, esse tempo já vai ser maior pra recuperar. Aí, a gente vê que você tem duas traves de queimadura, se você for pegar o sol por cima, ele vai acelerar mais as duas processões de queimadura. Então, tem que tomar cuidado. E atingir. Se você perceber, se não atingir só a parte de fora, é só o que é que dá. Quando atingir só a parte de cima, fica só a vermelha. Às vezes, pode provocar uma folha. Mas não se ficar intermitível. Se ficar intermitível, aí é porque já atingiu a perfeição. A perfeição é uma coisa acabada também. Aí, a dificuldade também é melhor. Senão, você pode até perder. Se ficar intermitível, na frente. Pode me ajudar. Já vou te descer, já. Pode. Tem alguém que... Por fora, acabei. Tem alguém que eu te ando aqui em casa? Eu já terminei. Todos nós conseguimos terminar? Sim. Bom, então... Vou parar aqui. Vou parar aqui. Bom, então, na sexta-feira, a gente continua mais um pedaço recente, tá? E a gente vai para a parte cheia. Tá bom? Então, façam a atividade de ciências no YouTube. Então, a gente vai começar a aula de ciências, corrigindo também esse desejo do livro. Aí, depois, a gente vai continuar a nossa matéria. Tá bom? Bom, tenha um bom final de semana. Aproveite aí o que é... Tchau, professora, no final de semana. Tchau, professora. Tchau.